Pisado do GES E pra quem só olha pra si, não é bem assim E é coisa do outro nível, eu me acho incrível quando você olha pra mim E gosta assim, tá pra não ser um maloqueiro Dispultar, saltar o dedo só por causa dela Aí eu peço o tempo e tiro até batir no risco inteiro Que sou eu sem ela Eu danço pra não ser fumaça, me abraçar no conversivo, segurar minha mão Até o radar tirou uma foto, se nós tivesse de moto não pegava não E hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o som do volume topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Igual a sinta pra não ser um maloqueiro Dispultar, saltar o dedo só por causa dela Aí eu peço o tempo inteiro até batir no risco inteiro Que sou eu sem ela Eu danço pra não ser fumaça, me abraçar no conversivo, segurar minha mão Até o radar tirou uma forte, as tivesse de moto não pegava não E hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé Bora Adriana, bora Ana Clara, bora Alessandra Leis são teclas Mundo da pisadinha, bora sangra CDs Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer, tu ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer, tu ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Quer esquecer, tu ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré E vem pro cabaré Quer esquecer, tu ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré E vem pro cabaré Aqui é assim, ó Só tem mulher gostosa do reto, todas poderosas Aí Gastão, traz uma de uma dose O seu melhora o whisky Deixa elas à vontade pra fazer Chama, pisado do Jesse Para o rome do cantor Sancla CDs, Mercadinho Alcântara Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer, tu ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer, tu ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer, tu ex-mulher Quer esquecer, tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré E vem pro cabaré Quer esquecer, tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré E vem pro cabaré Aqui é assim, ó Só tem mulher gostosa do reto, todas poderosas Aí Gastão, traz uma de uma dose O seu melhora o whisky Deixa elas à vontade pra fazer Chama, Gleisson Teclas Pisadas do Jesse Mercadinho Alcântara Hernandes e Nilda Chama Com o Pim do Ferro Fora Didi Erikson Pisada do Jesse Forrólogia, o canal do Forró Puxa, Gleisson Teclas Antônio do Grauvi Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente e me chama que eu vou No sapato da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A minha nação do chuveiro A minha nação do piseiro Lá no lobo Sem medo, percursa Moral Pisada do Jesse Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente e me chama que eu vou No sapato da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu whatsapp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente e me chama que eu vou No sapato da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Pisada do chuveiro Pisada do G.S. Leição Teclas Senhor do Percursa Canal Fonologia O canal do piseiro Antônio do Grave Do구나 que eu vou O pulo do piseiro O pulo do Percursa o E tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga o meu dia ainda pensa, né bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Formiga C3, hein, menino? Tô malvada, hein? Pois tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga o meu dia ainda pensa, né bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido O que eu sou o seu esquema preferido? 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 Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode me tirar roupa que a partir de hoje eu vou te assumir E a minha família vai me desverdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje eu vou tirar você do cabaré, você vai ser a mulher da minha vida Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o som do volume total Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra lancer no maloqueiro Despertar, saltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro, até batir no mesmo inteiro Que sou eu sem ela Eu danço pra lançar fumaça, me abraçar no conversivo, segurar minha mão Até o radar tirou uma foto, se nós estivesse de moto não pegava não E hoje nós bota pra fuder, ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder, ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o som do volume topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosto assim, tá pra lançar o maluqueiro Disposta a saltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro, até batir no desespero Que sou eu sem ela Eu danço pra lançar fumaça, me abraçar no conversivo, segurar minha mão Até o radar tirou uma foto, se nós estivesse de moto não pegava não Hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé Bora Adriana, bora Ana Clara, bora Alessandra, leis são teclas Mundo da pisadinha, bora sangra cdês Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer, tu ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer, tu ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Quer esquecer, tu ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré E vem pro cabaré Quer esquecer, tu ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré E vem pro cabaré Aqui é assim ó, só tem mulher gostada, o rei tu todas poderosa Aí Gastão, das mães do Andorce, o seu melhora o uísque, deixa elas a vontade pra fazer Chama, pisado do Jesse, para o Ramiro do Cantor Sanko, SEDS, Mercadinho Alcântara Cabaré, é o melhor lugar pra te esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer do ex-mulher, quer esquecer do ex-mulher Vem pro Cabaré, vem pro Cabaré, e vem pro Cabaré Quer esquecer do ex-mulher, vem pro Cabaré, vem pro Cabaré E vem pro Cabaré, aqui é assim ó, só tem mulher gostada, o rei tu todas poderosa Aí Gastão, das mães do Andorce, o seu melhora o uísque, deixa elas a vontade pra fazer Chama, Gleisson Teclas, pisado do Jesse Mercadinho Alcântara, Hernandes e Nilda Chama, com o Pinto Ferro Agora Didi Erickson Pisado do Jesse Forrologia, o canal do forró Puxa, Gleisson Teclas Antônio do Grau Antônio do Grau Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sapato da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A minha nação do piseiro Lá no lobo Sem medo Percursa Moral Pisado do Jesse Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sapato da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sapato da sala Colinação no piseiro Recife dos paredões Oi tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga o meu dinho da atenção Né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amiga pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Formiga CDZ É menino Ô malvada hein Mãe tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga o meu dinho da atenção Né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Faz amiga pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Gigante CDZ Nelivante digital Vem só teclas hein O homem é bom Pesada do GS O Wesley CDZ gravando tudo Foram sempre CDs Loucos por piseira Pode arrumar as malas Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir E a minha família vai me desverdar Não tô nem aí Deixa eu falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a parida Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a parida Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar, você me fez daqui Pode me tirar roupa que a partir de hoje eu vou te assumir E a minha família vai me desverdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida Bora Caciorrão, Patrícia Lima Wesley C2 gravando tudo Elevam Teclas